essa lembrei até do de uma música que matheus adora que é daquele do vira lata caramelo que tem mais pulga do que chifre você até cantou pra mim falou que não era dele não confundi o matheus confundindo com alguém é esse aí foi o vira lata caramelo chefe ele resolveu pegar uma caroninha pra não pagar a passagem olha a cara do cidadão porque todos eles fazer aquela cara típica não tem de caramelo olha quer ver a lata caramelo olá olá no caminhão de lixo maravilhoso ó pleno olhando para o lado todo lindo é um ventinho na cara é um ventinho na cara eu acho que é necessário e ele forçou bem a perninha ele até com as perninhas de trás ficar firme rígido não balançar e detalhe temos informações de que ele sabe voltar para casa ele sai deste rolezinho passeia com os brothers do caminhão pode falar esses bichos muito inteligente muito ele sabe embora vou te dizer lembra aquele caso depois de 5 anos o cachorro da família ele voltou pra casa encontrou a família depois de 5 anos a coisa mais linda o chico nem tem de chifre vira lata caramelo o cachorro que você tem de pulga eu tenho de chifre olha que maravilhoso agora olha só que cachorro mais educado educado ele devia dar aula pra muita gente quer ver é